Bom dia povo feliz, ó a cara do menino, ó de sono, que ficou até duas horas da manhã ontem pra conseguir carregar vídeo Agora sim, agora conseguiu uma internet aqui, né? E aí conseguiu subir um vídeo aqui em São José da Coroa Grande Tem, tem, hoje não é vinho Hoje não é vinho, é E a gente fica muito feliz também com os comentários no vídeo, nossa, muito Você tá com saudade de ver comentários do povo? É, só risada, só alegria Esse aqui foi o nosso hotel, esse lugar nós paramos aqui em São José da Coroa Grande Em frente à igreja de 1888, bem no centro da cidade Muito chique, ó Passada bem tranquila, bem acolhedora, muito bacana aqui, ó E nós vamos ali, convidamos vocês pra fazer um passeio com a gente com a maré baixa Vamos ver se a gente encontra alguma coisa interessante pra lá Tem a formação das piscinas naturais Então é isso, vamos lá E olha o cenário que forma aqui com a maré baixa É muito legal, é uma área extensa que fica fora d'água E o Dalson já tá ali, todo saltitante de novo Então estamos voltando agora porque, segundo o pescador Que nos informou que a maré já vai começar a subir dentro de menos de meia hora E realmente a água já tá chegando aqui nos nossos pés Então nós estamos já por prevenção, vamos vazar fora Porque os demais banistas que estavam por aqui também já se foram Então vamos manter a consciência tranquila e vamos embora Antes que a maré sobe, porque daqui lá é bastante longe E nós não estamos aqui pra sofrer não, ó Nós estamos pra divertir Não deu pra chegar lá nas piscinas naturais, mas tudo bem Estamos passeando do mesmo jeito E tomando sol Estou andando aqui na praia, de repente estou colocando um encontro com as coletoras catadoras Que estão colhendo o marisco Mas eu vou chegando bem perto assim e vou vendo que é uma pessoa conhecida Olha, catou três Olha só, ela é uma catadora já quase oficial aqui do litoral pernambucano A dona Benedita ali que tá catando e ensinando a Marilda aqui, ó Você vai passando o pé ali, ó Depois daqui a pouco acha o bichinho junto e leva pra cozinhar e fazer a boia Aqui um, olha a camuflagem do buriço do mar Olha a camuflagem do buriço do mar Ficou preso com a maré baixa Mas tá todo cheio de proteção, ó Agarradas nos espinhos, ó a cor dos espinhos Não sei Oi, tudo bom? Pode entrar É, se você já conhece, pode mostrar pra ele lá É, tava no banho agora que nós chegamos lá do mar É, a energia solar, né, a geladeira tá ligada direto nas baterias O teu nome? Paulo Silas É o Paulo Silas e o seu? Rosa A Rosa Isso, visitando nossa casa aqui Muito bem Obrigada Obrigada pela visita É, aqui tamo com mais visitante aqui na nossa casa Que veio com a dona Rosa Dona Rosa, e o seu nome, Jove? Adriano Adriano E a menininha dos olhos bonitos ali, como que é o seu nome? Alice Alice Tá tímida, é? Tímida E a mamãe? Rafaela? E a menininha? Bruna Bruna Ah, tá com vergonha, né, Bruna? Que massa Aqui tô no sofá Aqui Como que é o seu nome? Adriele Adriele A energia, a gente usa energia solar Adriele, Niquete, Liliane e Fabiana Como que é o nome dos outros? Vocês não querem me adotar não, minha gente Olha, se pegar, tem que pegar assim, hein Porque tem um monte na frente Adorei Obrigada, obrigada Não Não, não amiga Não, não amiga, tudo olhar lá Não dá um like Isso Tchau, obrigado Obrigado Vocês o nome, por favor Vigínia Vizínia Vigínia Vigínia É, moro aqui em São José mesmo Trabalho em Barreiros Aham No IFPE Aham Tenho dois filhos, Carolina e Gabriel Dá um Dá um O Gabriel aqui E a Carolina Dá um Oi pra mim aqui, Broto Tô Tudo bem E os olhos bonitos da menina E o que... Aham Que chique Fazendo a compra de água pra continuar a viagem Estamos aqui, recebendo um vendedor É isso aí Passou no deserto da Atacama Em... Lá no Chile e no Peru Já passou Já Nós ficamos um mês e meio no deserto, mas não com esse carro A gente viajava de caminhoneta e barraca Eu sei Aí acampava lá no deserto mesmo, armava a barraca no chão, dormia, tomava banho de canequinha Rocha É, e no outro dia seguia viagem Como que é o seu nome? Eduardo Eduardo, entregador da água aqui ó Vou pôr você aqui no vídeo também Tá certo É? Então pronto aí ó Beleza Eduardo de São José da Coroa Grande É Isso, obrigado viu Cara, obrigado também Então é isso Depois de uma estada muito agradável aqui em São José da Coroa Grande Nós estamos partindo, seguindo viagem Vai pra onde, Dalsi, hoje? Nova capital De novo? De novo, ele não sabe onde vai? Não tem placa nenhuma de qualquer mão Circulando aqui na avenida principal de São José da Coroa Grande Pernambuco Primeira cidade de Pernambuco visitada pelo Jabuti Tudo pra ela É Ai minha Olha as meninas Ela não quer Olha a mulher dos outros ó É ó Ó Ficou olhando pra mulher dos outros? Pernambuco Tá doido ó Rampando quebra-mola aqui no centro da cidade Down to down Os quebra-mola tá tudo sem pintura Pequenininho Só tá neguinho rampando quebra-mola aqui Tá doido só Aqui é o trevo de entrada principal da cidade de Coroa Grande Tem uma coroa gigante ali ó Sobre os cavalos marinhos E nós damos uma paradinha aqui pra pegar uma imagem ó Muito bonito aqui rapaz Chique pra caramba Olha o detalhe da placa ó Peixinho ali Maceió E outro peixinho aqui Recife A direção da placa Massa E aqui é o polvo Gigante Muito chique ó Olha o olhar dele uau Olha Que massa rapaz E ali do outro lado Ainda tem uma tartaruga E aqui ó São José da Coroa Grande Chiquitoso Muito bonito aqui rapaz Também que o Edilson do turismo aqui informou Olha Ficou bacana a entrada da avenida Ficou bacana mesmo Edilson Chique hein Parabéns pro pessoal da prefeitura aí Que tá capricando com a cidade Revivendo a cidade E agora ó Tem um terceirinho ali Muito bonito aqui Vambora agora pra frente Vambora agora pra frente Mata 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 Ai Reserva biológica de saltinho ó Vamos no meio da mata agora Chiquitoso hein Veio da mata atlântica Olha Viu passarinho agora ó Tomar café né Tá na hora ó Verdade Dez e meia já Dez e meia já Então é isso Saudade Então pronto Chegamos em Tamandaré Pernambuco Praia de Tamandaré E praia de coqueiros E praia de coqueiros Aqui bem próximo já Agora vamos conhecer um pouquinho Da cidade de Tamandaré A rua é daquelas Que hoje a Buti não gosta Música Música Pernambuco 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 Ali é o nosso Separador por enquanto Vamos nos ambientar aqui E depois Vamos ver se vamos ficar Ou não Água aqui É cristalina Muito chique o lugar hein Um banho de mar Muito bom Água morninha E agora Vamos sair fora Porque ele já tá ficando com a mão ó Gruvinhada Olá eu sou a Marta Esse é o Ivan Nós moramos em Maragogi Olha Moto de paramotor Olha que legal Hoje estou tendo o privilégio De conhecer essa mulher maravilhosa O privilégio De ver ela em todos os vídeos dela E a casa dela Que é o nosso projeto O privilégio é nosso De receber A gente ficou muito feliz Eu quase não acreditei A gente voltou da praia Eu olhei no celular Olha a mensagem Falei pra ele ó Deixa eu mandar a mensagem Jóia Obrigado pela visita Foi um prazer Acabamos de receber a visita aqui Dois amigos Seguidores do canal E eles estão com o próximo Que estão com outros amigos Que vieram no Paraná E estão indo embora ainda Para Maragogi Eles vão de lá Olha Muito bom receber isso aqui Em casa e tal Chiquitoso hein Oi gente Hora boa de mandar os abraços Lembrando que a lista de abraços Sai dos comentários dos vídeos E está bem grande Tenha um pouco de paciência Que está esperando o abraço aí E hoje o nosso abraço Vai para a família Gripino Que são Marisvan Ana Cátia Ana Amélia e Daniel Ao Anderson Andrade Araújo Que é de Lauro Freitas Abraço também para Lopes Cristina 08 Para o Edson Roferber e sua Amada Que já estão com o Motorhome documentado O Jurandir Ribeiro Esposa A Marcia Salete Grondek e o Cleber Que são lá de Jaraguá do Sul Santa Catarina Abraço também para Éder José da Silva Vacton Silva Que é de Sergipe Mas a gente conheceu lá em Piranhas Em Alagoas O Carlos Alberto Ferreira de Souza Célia Mitsui Que é de Bauru São Paulo Ivan Alexandre Esposa De Ipoeira, Ceará Eduardo Alves Neto Que é de Aracaju, Sergipe Nivaldo Gozer Igor Ribeiro Que é o triciclista De Três Rios, Rio de Janeiro Homero de Grossi Eduardo Lúcio E Leone Que são de Giparaná, Rondônia Abração gente Muito obrigada por estarem assistindo E comentando nossos vídeos Beijos, beijos